De dia ensolarado, de noite bateu mó frio Encostei lá em casa e peguei minha blusa de frio A minha mãe me perguntou onde eu ia agasalhar Responde assim pra ela Vou encostar nas amiguinhas junto com meus aliados Tá com frio, né? Putaria sinistra, vamos fazer um amor Esquenta até sair faísca, tá com frio, né? Putaria envolvida, vamos fazer um amor Eu vou ser suas amiguinhas, DJ Fezinho falou E essas mina tão sapeca Elas tão transando no inverno e na primavera Elas tão fodendo no inverno e na primavera Safada que hoje vai liberar tcheca Vai liberar tcheca De dia ensolarado, de noite bateu mó frio Encostei lá em casa e peguei minha blusa de frio A minha mãe me perguntou onde eu ia agasalhar Onde eu ia agasalhar Onde eu ia agasalhar Onde eu ia agasalhar Responde assim pra ela Vou encostar nas amiguinhas junto com meus aliados Tá com frio, né? Putaria sinistra, vamos fazer um amor Esquenta até sair faísca, tá com frio, né? Putaria envolvida, vamos fazer um amor Eu vou ser suas amiguinhas, DJ Fezinho falou E essas mina tão sapeca Elas tão transando no inverno e na primavera Elas tão fodendo no inverno e na primavera Safada que hoje vai liberar tcheca Vai liberar tcheca Vai liberar tcheca Vai liberar tcheca